Música Sobre Shared Preference, ok? Shared Preference é uma forma também de persistir dados de forma mais simples, não é relacional, é da forma chave-valor, ok? Eu vou ter uma chave e um valor relacionado a ele, e eu vou começar a fazer isso com vocês agora, beleza? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou lá em cima, no meu MainActivity, e vou declarar um objeto, ok? Aqui, vou declarar um Shared Preference, é a classe Shared Preference, e eu vou dar o nome para esse objeto de Preferências, tá? Classe Shared Preference, um objeto chamado Preferências, tranquilo, vocês já estão bem acostumados a ver eu fazendo isso aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso instanciar esse objeto aqui, tá? Por que eu tenho que instanciar, eu não posso instanciar aqui? Porque ele depende de um context, ok? Então, eu vou instanciar ele dentro de cada item do código que eu for utilizar. Então, por exemplo, eu vou instanciá-lo aqui no meu OnCreate, para usar aqui, tá? Então, eu vou instanciar aqui, Preferências, igual a Preferences, Manager.getDefullSharedPreferences, ok? E aí eu tenho que passar o context, tá? O meu context vai ser o does, nesse caso aqui. Então, eu já posso usar ele aqui dentro do OnCreate. Só que eu não vou usar aqui em cima, galera, por quê? Porque eu tenho todos os widgets DTE, fazendo ligação com XML aqui, e algumas vezes eu vou precisar que eles estejam prontos, ok? Então, eu vou terminar de trabalhar com esse Preferences ali, aqui no final do meu OnCreate, ok? Pelo menos com o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu tenho que dar uma verificada se eu tenho já algum valor aqui, ok? Eu não criei nenhum valor ainda, vamos considerar que é a primeira vez que eu estou abrindo o código. Então, eu tenho que verificar esse cara aqui, ó, o meu. Opa! Preferências.getString em alguma chave que eu vou criar ainda, ok? Com default, velho e nu, ok? Porque eu não vou botar nada, eu só quero verificar. Então, vamos dizer que a chave que eu vou criar é chamada de modo escuro, ok? Dark mode, black mode ou modo escuro. Eu quero verificar se eu já salvei alguma coisa aqui, tá? Eu sei que eu não salvei, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um if. If esse cara aqui, né? Aí, claro que eu tenho que tirar o ponto e vírgula aqui do final. Se ele for igual ou igual a nu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou dar um valor inicial pra ele, tá? Esse valor inicial vai ser a string chamada desativada, tá? Desativada. Então, eu vou fazer o seguinte, como é que eu boto um valor no meu shared preference? Eu vou dizer aqui um editor, tá? Que é um... Ele herda da shared preference, então, por isso que ele já botou aqui shared preference.editor. E eu vou chamar de alguma coisa, eu vou chamar de editor, tá? Porque aqui vai editar as minhas preferências. Melhor, eu vou chamar de editor de preferências, tá? É igual a Shared Preference ou melhor, é igual a preferências que é o nome do objeto que eu criei ponto, edit ou seja, o meu editor de preferências ele vai chamar a edição do meu preferências que eu já instanciei lá em cima do meu Shared Preference e aí eu vou botar um valor ali dentro como é que eu faço para botar um valor no meu Shared Preference no meu objeto de Shared Preference eu vou chamar aqui esse editor que eu acabei de criar editor de preferências ponto, put, string ponto, put, string e eu tenho que passar dois valores no início desse vídeo eu falei que o Shared Preference funciona com chave e valor então o primeiro valor é a chave como a chave que eu estou verificando aqui para botar alguma coisa dentro dela é o modo escuro então é nela que eu vou botar modo escuro ou seja, eu verifiquei aqui em cima ela é igual a nu, eu vou fazer isso então eu vou botar dentro dela algum valor que vai ser desativado por que desativado? porque é a primeira vez que eu estou abrindo esse app, eu nunca abri eu nunca utilizei esse recurso aqui de Shared Preference então não tem nenhum valor aqui então eu estou botando o valor desativado só que ainda não acabou não basta eu botar esse valor aqui no put, string eu tenho que chamar ao término disso editor de preferências ponto apply ok? eu posso chamar tanto o apply quanto o commit pela documentação oficial eu gosto de chamar sempre o apply beleza? e claro que eu poderia eu poderia copiar isso aqui e botar outras chaves opa, copiei coisa demais poderia botar outras chaves aqui poderia botar aqui por exemplo nome nome de usuário e aqui é usar a variável de usuário logado ok? então eu posso ter quantas chaves for necessário aqui no Shared Preference para isso que ele serve eu posso ter quantas chaves 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 eu posso ter quantas chaves